Sempre que eu pensei em desanimar, Deus tava lá olhando por mim Eu sei que agora eu tenho que provar o meu valor, eu sei, vou conseguir Só preciso de uma chance pra mostrar que Ele tá na minha vida Só Ele pode mudar a nossa história e dar outra perspectiva Eu sei que ainda tenho muito pra trilhar, não posso me abalar, não posso desanimar Que nas antigas eu só pensava em sonhar, e hoje vê tudo mudar Passa desfilando com aquela do ano, sai realizando todos os meus planos Sempre acreditando que esse é meu ano O sol brilha pra todos, Deus tá no comando Só preciso de uma chance pra mostrar que Ele tá na minha vida Só Ele pode mudar a nossa história e dar outra perspectiva Só preciso de uma chance pra mostrar que Ele tá na minha vida Só Ele pode mudar a nossa história e dar outra perspectiva E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh